Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao espaço de reflexão e luz. No conteúdo de hoje vou tratar de um assunto um pouco mais delicado envolvendo o narcisismo. Às vezes nos perguntamos, é normal querer se vingar de uma pessoa narcisista? Porque às vezes temos este desejo de ver o narcisista se dando mal e derrotado. De início eu diria que o sentimento de vingança não traz benefícios a ninguém. Aquela sensação de alívio de ter dado o troco a quem nos causou muito mal, pode ser momentânea. Certamente não vai resolver nossos problemas, nem melhorar em nada a nossa vida. Embora você tenha sofrido horrores através de um tratamento abusivo, não é por meio da vingança que a sua dor irá se acabar. O nosso conselho é uma vingança indireta, natural e sem aplicação da maldade. Um comportamento que deverá ser espontâneo da sua parte, sem a necessidade de entrar em disputa e desgaste emocional. Bastará que você passe a ser você e esqueça a pessoa narcisista de uma vez por todas. Aliás, não é necessário que façamos muito para deixar uma pessoa narcisista se sentindo rejeitada. Na verdade é natural sim querer se vingar de um narcisista, mas não aconselhável. Afinal, são pessoas egocêntricas, difíceis de conviver, muitas vezes até agressivas, as quais devemos deixar de lado. O que podemos fazer é ensinar uma lição a alguém que sempre acha que está certo. Que se acha o dono da verdade, nunca ouvindo você. Um ser que quase nunca tem empatia para entender quando magoa os outros. Portanto, não precisamos falar em vingança, muito menos recorrer à maldade e ao jogo desleal. Existem várias formas legais de dar um choque de realidade na pessoa narcisista. Enquanto você está se recuperando e voltando ao seu normal, estará também dando esta grande lição em alguém que não fez por merecer a sua atenção e sua dedicação. Comece a agir dessa maneira, sem muito alarde, e o jogo poderá virar a seu favor. Ao notar que seu parceiro narcisista chegou ao máximo dos limites. Ao perceber que a relação já, não possui condições mínimas para continuar. Quando o respeito já não existe mais, é chegada a sua hora de agir, nada restando a fazer para preservar o convívio. Torne-se alguém difícil, diferente e até mesmo incoerente. Assim como fazem os narcisistas, comece a desempenhar um novo papel dentro do relacionamento. Primeira ação. Faça críticas ao narcisista. Ninguém fica mais ofendido com críticas que as pessoas narcisistas. Eles podem até tentar disfarçar, mas se chateiam facilmente com qualquer comparação ou comentário negativo que você fizer. Como se acham perfeitos, essa será uma grande ofensa. Basta você fazer um comentário sobre o mau comportamento da pessoa narcisista. Seja no trabalho, sobre aparência física ou qualquer outra coisa. Não precisa usar de maldade, ou ser, repetitivo na hora de fazer o comentário. Fazendo uso de um tom calm e educado para deixar a pessoa em dúvida. Caso a pessoa narcisista tente se defender, rebater sua crítica, seja com alguma resposta ácida ou apontando algum suposto defeito seu. Não alimente a discussão e se afaste. Segunda ação. Transmita insegurança no narcisista. Desafie a sua autoridade. Eles se sentem seguros quando acham que estão com tudo sob controle. Precisam de validação e aprovação constantes, além de terem medo de pessoas fortes ou figuras que demonstrarem alguma autoridade. Porque acreditam que são essas pessoas que apontam seus defeitos. Pensando assim, crie o hábito de ser assertivo. Procure falar de maneira firme sempre que você for conversar com o narcisista. A pessoa vai ficar em estado de choque diante da sua postura altaneira. O narcisista provavelmente vai mudar de atitude, se passar a ter a impressão de que você está em um nível superior. Se você quer ir mais além, assuma uma postura de liderança em qualquer interação com a pessoa narcisista. Ele vai se assustar. Terceira ação. Aprenda a dizer não. Todo narcisista espera que os outros façam suas vontades a qualquer momento. Pessoas assim acham que o mundo gira em torno delas, ficando surpresas quando ouvem um grande não. Procure resistir à tentação para mostrar que você não está submisso aos seus caprichos. Recuse-se a fazer qualquer coisa que a pessoa pedirá a você. Isso ajuda a impor certos limites na sua convivência. Saber dizer não de maneira firme, com todas as letras, é diferente de apenas não fazer o que foi pedido. Se a pessoa, narcisista pedir algo específico, mas você não dar satisfação, estará atingindo em cheio o ego do narcisista. Quarta ação. Diante de qualquer chantagem, corte o contato com a pessoa narcisista. Eles gostam de atenção e se desesperam quando não são atendidos. Portanto quando você ignorar ou rejeitar, será um tormento para o narcisista. Pare de responder as mensagens provocativas, e evite qualquer, outro tipo de interação com a pessoa. Faça tudo com calma e naturalidade. Quanto mais você ignorar o narcisista, mais ele vai ficar desorientado. Essa técnica é muito eficaz principalmente quando seu objetivo é encerrar o relacionamento com a pessoa narcisista. Quinta ação. Narcisistas têm medo de qualquer concorrência direta. Pois precisam ser os melhores em tudo o que fazem. Por isso eles gostam, tanto de menosprezar os outros. Mas não se deixe intimidar. Mostre suas habilidades justamente na área que a pessoa tanto quer dominar. Para isso basta você ser você. Mostre a sua autenticidade. Normalmente os narcisistas se gabam sobre qualidades que eles não possuem, mas que estão vendo em você. Ação número 6. Deixe a pessoa entediada. Muitos narcisistas vivem pegando no pé de pessoas que, consideram interessantes ou muito úteis. Nesse caso, passe a ser justamente o contrário. De modo geral, tente não esboçar nenhuma reação ao que a pessoa disser ou fizer. Ela vai se entediar, entender que você não tem mais nada a oferecer. Por mais que isso não gere nenhuma consequência real, pelo menos vai acabar com a negatividade na sua vida. Portanto, cuide do seu bem estar. Os narcisistas, tentam derrubar a autoestima dos outros. Eles causam tanto trauma emocional e psicológico que acabam conseguindo controlar a vida de suas vítimas. Mas você pode mudar tudo isso através de ações simples. Por isso, faça o possível para se recuperar, afastar a pessoa e mostrar que ela não tem controle nenhum sobre você. Não trata-se de uma vingança, mas sim de uma grande lição, a qual estava passando, da hora. Deixe o próprio comportamento do narcisista acabar com ele. Se ele não mudar, vai se dar conta sozinho de que não tem mais poder sobre sua vida. Entenda que você é apenas uma pessoa boa, jamais instrumento de narcisistas. Planejar uma vingança seria entrar justamente no jogo deles. Nada ofende mais estes abusadores do que a sua naturalidade e a sua autenticidade. Obrigado por assistir, deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Graça ou sugerir deРИ